O WhatsApp parou de funcionar real? Meu Deus! E a gente tá no meio da praça da Liberdade. Ah, cala a boca, menino. Nem vai dar pra postar isso aí, não. Sua internet é um lixo também, ó. Deixa eu contar. A gente tava aqui na praça da Liberdade, aí apareceu aqui a reportagem. Quem parou também? Ele parou. Ó, mas já se despediram, ó. Ah, isso foi igual a esse. Tá, gente, sobre... Se o nosso WhatsApp parou. Ah, eu falei que o meu WhatsApp parou. Mas já se despediram por outro aplicativo. Ah, você já vai conseguir conversar com outro aplicativo? Gente, o Papai Noel tá chateado que o WhatsApp parou de funcionar. Tá indo embora, largou o Natal. É assim. Amigos, agora a gente vai conversar por Snap, por Twitter, por Facebook, por mensagem. Até o WhatsApp, opa! Depende de não ter te abraçado outra vez, não ter te beijado a última vez, não ter te olhado outra vez, ficará com... O Zap, 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 tiraram mesmo, ninguém tem whatsapp só ele tem, ele tá lá, levanta a mão levanta a mão acabei de publicar um vídeo lá no meu instagram no meu facebook, na minha página então entra lá pra ver que mais tarde também tem no youtube e o vídeo de hoje no youtube é sobre o zap 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 gente, eu tive que pular a água pra fazer o vídeo de hoje e mano a água tá quente tá parecendo que colocaram trem pra esquentar ela esse é do que chama, camila opa, linda gente, tá muito quente, tá muito boa, mano não quero sair daqui mais não mas eu tenho que gravar mais vídeos tava pensando assim, será que se eu sair minha maquiagem continua? acho que não, né fofo, tá borrando aqui, ó que linda eu vou ter que tomar banho de novo lavar o cabelo de novo maquiar de novo ah não, acho que vou fazer meu vídeo aqui na piscina oi gente gente, olha que legal sem whatsapp gente, olha que legal quero mais Camila hoje eu vou usar um fraco gente, nós vamos gravar aqui o cozinha aí não tem mais toquinha a Bruna vai usar isso aqui tchau, mana o vídeo meu e da Bruna de cozinha sai amanhã todo mundo vai lhe curtindo ficou muito bom esqueceu dos amigos vou falar nada não, deve ter três meses que eu te vejo não, sério saudades, amiga o Elton Gomes muito obrigada por esse presente gente ele jogou do muro da minha casa tava aqui dentro eu não tava em casa eu acho que ele vai ter a campainha não tinha ninguém e mandou gente, tô aqui na chuva para dizer que o vídeo novo saiu sobre o whatsapp gente eu que fiz o whatsapp vou voltar, tá bom? vai lá pra você ver minha técnica não esquece de mostrar para todo mundo e deixar seu like amo vocês é hashtag vídeo todo dia hashtag meu seu nosso hoje eu acordei e meia falta de você saudade de você saudade de você oi gente um minuto de silêncio pro whatsapp gente um minuto não vou aqui falar mesmo que o whatsapp tá louco sai do asso sem me falar nada as ideias como é que a gente fica? galera o whatsapp sai do ar mas o twitter nunca vai sair porque é um passarinho mas o meu whatsapp não sai gente ontem no snap eu falei que meu amigo natan perguntou se eu tinha pisse no nariz e eu falei que eu tinha desde os 15 anos aí o lucas zoou que não dava pra ver porque o pisse era preto e aí gente eu fiz questão de trocar o pisse pra um pisse branco e agora quem não vê que eu tenho pisse no nariz enfim galera queria dizer também que estou indo para São Paulo e amanhã tem festa do Luiz de um milhão e vai ser muito top já quero gente vocês de São Paulo que me pedem encontrinho vai lá me ver na festa do Luiz vai ser 3 horas de 3 às 8 no Vila Olímpia e vai estar vendendo os ingressos no shopping Vila Olímpia na loja Grit Viagens se eu não me engano eu postei lá no meu insta tá tudo lá também tem no insta do Luiz também e é isso amanhã 3 horas e vocês que perguntam da peça em São Paulo galera ano que vem que minha turnê começa então assim que eu souber datas de tudo eu passo pra vocês e com certeza eu vou estar em São Paulo gente meu fone de ouvido estragou eu vou ter que viajar com esse trambolho aqui ó na cara ó